Essa aqui é a homenagem do Alain Moreno para todos os pais do meu Brasil. Simbó! Alain Moreno, a voz inconfundível. Meu velho pai, um homem trabalhador, pobre mas nunca deixou, em casa nada falta. Em nossa casa eram quase 15 filhos, mas ali ouvia o brilho e papai pra nos criar. Ele saia sempre pela manhãzinha, com farofa e água fria que levava pra almoçar. Ele andava e o cachorro acompanhava, assobiava, cantava pro dia logo passar. E a mamãe, enquanto ficava em casa, ela lavava, passava, para o papai ajudar. E pro almoço, ela sempre preparava, era galinha com farofa, para os seus filhos almoçar. E pro almoço, ela sempre preparava, era galinha com farofa, para os seus filhos almoçar. A tardezinha da roça, ele voltava, ia pro rio e banhava, e entrava pro seu lar. Ele pegava, o seu rádio companheiro, ia ao pé do travesseiro, colocava pra tocar. E a mamãe, lá no fogão esquentava, era galinha com farofa, para os seus filhos jantar. E a mamãe, lá no fogão esquentava, era galinha com farofa, para os seus filhos jantar. Um certo dia, a mamãe adoeceu, partiu, foi morar com Deus, foi tristeza para o lar. Naquela casa, o rádio já não tocava, a pai não assobiava, nem os bichos a cantar. E quando a noite, a tristeza acompanhava, pois a galinha com farofa, não tinha para jantar. E quando a noite, a tristeza acompanhava, pois a galinha com farofa, não tinha para jantar. Mas o papai, sempre agradecendo a Deus, pelos belos filhos seus, tendo força pra criar. E hoje em dia, os filhos estão criados, o velho abandonado, sem ninguém para cuidar. E hoje em dia, os filhos estão criados, o velho abandonado, sem ninguém para cuidar. E hoje em dia, os filhos estão criados, o velho abandonado, sem ninguém para cuidar. E hoje em dia, os filhos estão criados, o velho abandonado, sem ninguém para cuidar.